Aleluia! 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 Amém. Declarei, eu também, minha cruz, é por uma coroa tocar, és a luz pra descer, que por mim já morreu, Deus Jesus, glória a glória o Deus. Amém. Eu pego a cruz, ela vem, graça em luz, para a minha santificação, sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer. Amém. 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 Amém.